Fala, friends! Entrei em sala de aula e o aluno colocou essa questão no quadro e falou Curió, como eu acho X e Y? Peguei o piloto, rodei, apontei, deixou o like e vem para a resolução. Olhando para cá, tinha dois ângulos iguais já marcados. 8, 6, 8, X, 12, Y. O que eu faço? Semelhança de triângulos. Por que, Curió? Aqui eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice. E daí? E daí, ó, um traço azul escuro pintadão e aqui, ó, vou colocar o black. Ih, Curió, entendi. Um traço azul escuro pintadão. Aqui só pode ser quem? O black. Tenho dois triângulos com os mesmos ângulos e semelhança de triângulo. Agora acompanha o néctar supremo e vem para a senha. Qual é? Aqui, Curió, eu iria fazer o seguinte. Oposto ao escuro no triângulo menor, oposto ao black, X, over, oposto ao black no maior, 12. Ah, Curió, entendi. E agora? Oposto ao azul no menor, 6, lado oposto ao azul no menor, está para o lado oposto ao azul no maior. É assim a semelhança, lados homólogos. 8, Curió, e para resolver? Multiplicaria cruzado. Só que olha o bizu, o 12 multiplica o 6. Ia ficar 12 vezes 6 sobre 8. Para ganhar tempo, obviamente vai mandar o quê? Um leg, leg, um tome, tome. Mandou aqui, ó, leg, leg por 2. Aqui dá 3, aqui dá 4. E tome, tome. 12 por 4, deu 3. 3 vezes 3, X igual a 9. Mentira, te digo verdade. Curió e o Y, como eu iria achar? Vamos nessa? Oposto ao vermelho no grande, Y. Oposto ao vermelho no pequeno, 8. Ah, Curió, se eu escolhi primeiro o oposto ao vermelho no grande, agora eu venho e escolho no grande também. Exatamente. Oposto ao black no grande, 12. Oposto ao black no pequeno, X. E eu já achei o X, deu 9. Curió? Só colocar o 9 aqui. Of course, friend. Fui. Y é igual a 8 vezes 12 over 9. Fui, cortei. Não pode mandar um leg, leg, ó. Leg, leg. Aqui deu o quanto? Por 3? 4. E aqui 3. Ficou X igual a 8 vezes 4, 32. X não. Viu o X? Comenta, senha. Tome, tome, erro. Tome, tome, erro. Por quê? Chegou até aqui, eu inventei a senha. Aqui é Y. Então, tome, tome, erro. Comenta aí. Y é igual ao quê? Aqui ficou 8 vezes 4. Então, deu o quê? 32 sobre 3. Esse é o Y. E agora você dá o print quadro seu. Tamo junto, friend. Boa semana.